Como é bom comprar no supermercado Dietrich, onde você pode confiar. Produtos de qualidade e ótimos preços. Carne fresca, pão quentinho e tudo o que você e sua família precisam para comer bem, gastando pouco. Você encontra no supermercado Dietrich. A Associação Amigos do Bem irá promover no sábado, 17 de março, mais um brechocão em prol dos animais de rua. O evento que será realizado na Praça Rui Barbosa tem como principal objetivo proporcionar mais segurança aos animais de rua com trabalhos educativos e de conscientização. Todo valor arrecadado com a ação será convertido em prol dos animais carentes ou em situações de risco. Anote já na sua agenda. É no dia 17 de março na Praça Central de Tapes. Participe e colabore com a Associação Amigos do Bem.